Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. O último vídeo que eu gravei aqui pra vocês foi o da nossa mudança, né? Eu mostrei como tava ficando a casa e não voltei mais pra gravar. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como tá ficando aqui. Eu ainda não decorei nada, só tô tentando colocar as coisas no lugar, mas é muito difícil, né gente? Eu coloco uma coisa no lugar e aparece outra fora. Então eu tô tentando colocar as coisas, deixar tudo arrumadinho pra depois começar o vídeo de decoração, arrumando. Mas hoje eu quero arrumar a copa, né? Fazer ali o cantinho do café e arrumar a cozinha com vocês, tá? E aí se eu for fazer mais alguma coisa eu mostro também. Tô pensando em arrumar a sala, mas ainda tô sem as cortinas pra colocar. Então eu vou ajeitar o que der e depois por último eu deixo as cortinas pra tá colocando. Mas aí conforme eu for fazendo, eu vou gravando tudo pra vocês e mostrando aqui. Então gente, aqui a cozinha tá essa bagunça, né? Um monte de louça ali na pia pra mim tá lavando. Vou lavar aqui com vocês, né? Vou arrumar tudinho aqui mostrando pra vocês no canal. E aqui vou mostrar como ficou. Aqui nesse canto eu coloquei a geladeira. E aqui nesse outro canto, cheio de bagunça também pra tá arrumando, eu coloquei esse armário ali com o micro-ondas, tá vendo? E pra cá na copa ficou a mesa, assim, que também tá tudo bem sujinho, que a gente acabou de tomar café da manhã, tem que limpar tudo. E pra cá ficou o meu armário, que é onde eu pretendo fazer o cantinho do café. Essas coisas vão sair daqui pra ir lá pra cozinha. E aqui eu quero fazer o cantinho do café. Pra cá o meu quarto, que também não falta muita coisa pra ser arrumado, né? Aqui o que tinha que tá no lugar já tá, que é a minha cômoda. Aqui tem uma baguncinha do lado ali que eu preciso ainda arrumar também. O espelho ficou assim. Falta ainda a cortina. E a cama ficou pra cá. Aí falta colocar o tapete e entrar com a parte da decoração. Mas aqui o quarto provavelmente vai ser um dos últimos lugares, né? Pra cá na sala, ali tá a beliche que eu comprei pro quarto das crianças, que a gente ainda precisa montar. E o sofá ficou aqui. Aonde eu falei pra vocês que eu queria colocar. Tá, eu achei que não tá atrapalhando. Ficou um espaço bom pra passar aqui na porta. Então não tá me incomodando e ficou ali pegando um pedacinho da porta, igual eu tinha falado pra vocês no outro vídeo. Mas a gente tá se adaptando e tá ficando bom. Aí falta a cortina e entrar com a decoração também. E pra cá ficou a TV. Aqui o lugar onde, acho que tá mais bagunçado, é o quarto deles. O guarda-roupa ficou aqui, tem uma boneca da Lana lá em cima. E a penteadeira dela ficou aqui. A penteadeira dela quebrou o espelho, eu tenho que mandar medir pra colocar outro. E ali tá o painel ainda pra colocar no lugar e umas bagunças. Mas eu tô pretendendo colocar pra cá o guarda-roupa, pra cá a penteadeira dela. E colocar a beliche nessa parede aqui, perto da porta. Que eu acho que vai ficar um espaço melhor. E o guarda-roupa aqui também eu não gostei, porque ele tá tampando um pouco da janela. Tira um pouco da qualidade do quarto. Tá vendo? Então, acho que isso eu vou mudar. E aí, conforme eu for mudando, vou montar a beliche deles e vou gravar tudo aqui pra vocês. E aí, conforme eu for mudando, vou me fazer. E aí, conforme eu for mudando, vou me fazer. E aí, conforme eu for mudando, vou me fazer. Tchau, tchau Então gente, aqui tá as coisinhas que eu pretendo usar ali no meu cantinho Eu só vou tirar essas espátulas e o pó de tempero que vai lá pra pia E aqui daí eu quero colocar a minha cafeteira Quero deixar também a minha chaleira elétrica e as duas garrafas Essa bandeja Aí eu quero colocar também essas xícaras Tá um pouquinho escura aí porque a janela tá assim curtindo E fica refletindo muito, a luz fica estourando E aqui deixa acender a luz pra ver se melhora Não mudou muito Mas então gente, eu quero usar esse joguinho de xícara Que tem esse detalhe rosinha Eu ganhei da minha irmã, assim Gosto muito dele, é bem bonitinho Aí eu quero colocar também esta suculenta Que eu tô pretendendo colocar dentro dessa xícara aqui Pra ficar como se fosse um cachepô Quero colocar assim Acho que ficou bonitinho Depois eu vejo se vai dar certo Aí eu quero usar esse espelho Tem que limpar ele, tá um pouquinho embaçadinho É um espelho comum, mas eu quero usar ele como uma bandeja E aqui tá a letrinha, né Do cantinho do café E também tem esse quadrinho Que eu vou ver se ele vai dar certo ali Eu quero encostar na parede Eu não sei se vai combinar, né gente Não sei se vai dar muito certo E também é essa latinha E essa plantinha, né Esse é cacto Tá vendo? Então eu vou montar tudo ali agora Com essas coisas E vocês me digam o que vocês acharam Se tá legal ou não, tá? Então eu quero a opinião de vocês Tchau 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 Ficou meu cantinho do café Vai ter um barulho no fundo Que é o da panela de pressão E também tem música tocando É sábado de carnaval Então tem barulho Mas então Ficou assim o cantinho do café Aqui nessa bandeja Eu tava colocando A minha chaleira elétrica Mas eu não gostei de como ficou então eu coloquei essas tacinhas e coloquei ela aqui no meio. Aí aqui eu deixei as xícaras, o potinho que eu falei para vocês, essa lata e ficou assim o cantinho. Eu gostei, só estou em dúvida se vou deixar ou não esse quadrinho aqui. Eu acho que ele ficou meio fora assim, tá meio sobrando ali, eu não sei. O que vocês acham? Deixa ele ou tira? Acho que eu vou tirar. Aí vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Ficou assim, as tacinhas aqui, o quadrinho, aí aqui a chaleira elétrica e aqui ficou as garrafas térmicas com a chaleira, as garrafas térmicas com as xícaras, a suculenta que eu coloquei nas xícaras, como falei para vocês, aqui está o outro cacto e aqui ficou a cafeteira. Eu gostei do resultado, faltam algumas coisinhas, mas com o tempo eu vou adaptando, colocando outras coisas, quem sabe um porta cápsula, fica bem legal. E para cá na mesa eu coloquei as capas na minha cadeira, que eu estou gostando bastante de usar essas capas, porque além de dar uma diferenciada, protege as cadeiras, né? E as minhas são claras ainda, então ficam melhores assim. Eu comprei elas no Mercado Livre. E aqui na mesa deixei esse suplaz e ficou assim. Eu acho que está faltando uma plantinha aqui, esse cantinho, depois quero ver se colocou uma planta aqui, e aí colocar a cortina na janela e ali também dá para colocar uns quadrinhos, né? Para complementar aqui, ficar mais legal a nossa copa. Mas eu estou gostando do resultado já sim, gente, e vocês? Aqui na cozinha está tudo para terminar ainda. A minha panela barulhenta, estou cozinhando feijão. E aqui está quase ficando pronta a costela, já tem uma louça para lavar, mas aí depois do almoço eu vou acabar fazer a arrumação aqui e mostro para vocês como está ficando. Eu acho que está ficando pronta a costela, já tem uma louça para a sua casa, né? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Até a próxima! CIDADE NO BRASIL